Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um XP Resolve, professor André Vinicius aqui com vocês, Geografia, e vamos lá para mais uma análise e correção de questão do Enem, essa aqui do ano 2017, da prova de Libras. Vamos nessa? O sistema de irrigação egípcio era muito diferente do complexo do sistema mesopotâmico, porque as condições naturais eram muito diversas nos dois casos. A cheia do Nilo também fertiliza as terras com aluviões, mas é muito mais regular e favorável em seu processo e em suas datas do que a do Tigre e Eufrates, além de ser menos destruidora. Então ele fala de um sistema de irrigação antigo, tanto dos egípcios quanto dos mesopotâmicos. Os egípcios tiveram a dádiva de estarem próximos ao rio Nilo, que apesar de estar em uma área desértica, eu tenho ali uma abundância de água, um tamanho, um volume bem maior, diferente do Tigre e do Eufrates, certo? Então a questão das cheias, as terras com aluviões, então era favorável para isso e ele fala que era menos destruidora, porque aqui no Tigre e Eufrates eu tinha que fazer desvios, eu tinha que fazer a captação dessa água, e nem sempre ela chegava volumosa, diferente do Nilo, que naturalmente ela enchia, transbordava e fertilizava a terra, certo? A comparação entre as disposições do recurso natural em questão revela sua importância para letra A, desagregação das redes comerciais, então aqui a gente não está falando de comércio, a gente está falando de um sistema de irrigação, então talvez se fosse a questão de rede agrícola, tá? Aí sim, então comercial não. Supressão da mão de obra escrava, também a gente não vem falando como era feita essa mão de obra, tá? Então é só a questão da irrigação e qual recurso, como é que revelava, qual era a importância de fazer essa irrigação. Letra C, expansão da atividade agrícola. Letra D, multiplicação de religiões monoteístas, né? Religião, nada a ver aqui com irrigação, fragmentação do poder político, a gente também não viu a questão de política sendo envolvida nessa questão. Então o rio Nilo, diferente dos mesopotâmicos, ele fez com que tivesse uma expansão da atividade agrícola para o povo egípcio, fazendo com que se tornasse uma grande potência da antiguidade, né? A questão da dádiva do rio Nilo, né? O Egito é uma dádiva do Nilo. Então o Egito, ele vai crescer graças ao rio Nilo, então ele vai ter essa função importantíssima de irrigação de suas terras. Hoje, já tem outra função, na questão das hidrelétricas, do transporte, tá? Da pesca, entre outros. Beleza, gente? Então, um abraço e até a próxima.